O que é o Orçamento Público? Até justificáveis, mas o orçamento não foi feito para ficar no papel, ele tem que ser cumprido. Eu me lembro que faz bastante tempo eu tive notícia de que tinha sido aprovado o Orçamento Impositivo Público. Eu fiquei contente, pois a minha ideia era justamente essa, de que precisava ser cumprido sempre o orçamento. Mas eu acabei me enganando, pois que o orçamento impositivo que tinha sido aprovado era o orçamento das emendas parlamentares aprovadas para cada parlamentar. Isto é, o dinheiro que eles tinham destinado para os seus interesses eleitoreiros tinham que ser efetivamente gastos. O fim do mundo é isso. E eu me lembro que sempre, em época de eleição, apareciam na minha cidade candidatos fazendo promessas, inclusive de emendas parlamentares, para favorecer o município. Eu acho isso tudo errado, tão errado que hoje está sendo debatida a aprovação do orçamento federal que foi desvirtuado porque os congressistas dirigiram dinheiro para despesas obrigatórias para emendas parlamentares. Então, é virar de perna para o ar a função dos parlamentares. Deputados e senadores são legisladores. Quem cuida da aplicação de dinheiro conforme o orçamento é só o executivo. Deputados e senadores não podem mexer com dinheiro. Até a próxima.